Para garantir a qualidade dos produtos comprados de agricultores familiares, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, vai passar a fiscalizar constantemente o Programa de Aquisição de Alimentos. O repórter Ricardo Carandina tem as informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Os fiscais da Conab vão verificar se as organizações que fornecem para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, estão cumprindo o que é proposto pelo programa. Além disso, eles também vão inspecionar a qualidade dos alimentos que são entregues. Quem conversa com a gente sobre este assunto é Kelma Cristina Melo, que é Superintendente de Suporte da Agricultura Familiar da Conab. Bem, por que a Conab decidiu fazer esta fiscalização? Boa noite. Boa noite. Desde 2003, a Conab já realiza o acompanhamento e a supervisão dos projetos do PAA. Mas essa ação de fiscalização, a partir de 2013, integra um Plano Nacional de Fiscalização, onde os fiscais da companhia, a área de superintendência de fiscalização, a SUFIS, ela passa a integrar as ações da Agricultura Familiar no cronograma contínuo de acompanhamento da empresa. Então, a gente tem, a partir de agora, um plano com várias etapas, recursos previstos específicos para essa ação, onde a SUFIS, com os fiscais da empresa, vão acompanhar todos os atores envolvidos nas operações do PAA. E como é que vai ser feita a fiscalização? A fiscalização, ela previamente, na verdade, já aconteceu uma capacitação desses fiscais, 55 fiscais foram capacitados, nós fizemos um piloto e, a partir disso, dividimos em três áreas, as organizações fornecedoras dos alimentos, os consumidores e também as entidades parceiras. Então, os técnicos da Conab vão visitar, entrevistar essas famílias que recebem os alimentos do lado dos consumidores, os fornecedores, que são as associações e cooperativas da Agricultura Familiar, também serão entrevistadas por amostragem, numa medida de, exatamente, tentar verificar a qualidade dos produtos, a entrega, a questão de controles, dos pagamentos aos agricultores, enfim, todos os procedimentos relacionados à operação. Esse tipo de operação, ele pode ter algum reflexo na qualidade dos alimentos, na qualidade dessa produção? Nossa expectativa é que, a partir dessa ação da fiscalização, as superintendências regionais da Conab, elas sempre fizeram acompanhamento. Então, nós vamos casar as duas ações. O acompanhamento contínuo da área operacional com um fiscal que vem de uma outra equipe, um outro olhar ainda qualificando essa operação. Então, a ideia é realmente poder orientar os agricultores quanto à qualidade, aos critérios de armazenagem, de beneficiamento e processamento desses produtos e no processo de melhoria contínua na gestão do programa. Tá bem, obrigado então a Kelma Cristina Mello, superintendente de suporte da Agricultura Familiar da Conab. E nessa primeira etapa, vão ser vistoriados sete estados, que são Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Goiás, Rondônia, Alagoas e Piauí. Obrigado.